Olha só pessoal, a gente está aqui na 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra Me mostra só por gentileza aí, meu editor, o Sombra, mostra aí esse rapaz que está na permanência Muito bem, agora a dona Adriana Mendes, ela é moradora da cidade de Graça Aranha O que foi isso aí senhora? Foi ele que me furou Este homem que aparece na tela ali furou, ele é seu esposo? Não Por que que ele é seu? Ex Ex-esposo? Não, ex-esposo não, ex-namorado Ex-namorado, como é o nome dele? Você lembra o nome dele? Nenzinho Nenzinho, ele é conhecido em Graça Aranha como a Nenzinho Como foi essa briga lá? Não, eu estava na casa da minha colega e ele chegou lá Com a faca já, não me matou porque a gente lutou muito Vocês lutaram muito? Foi, eu lutei muito Então se você não luta, estava morta neste momento Estava morta hoje Estava morta E aí vocês lutaram muito? Lutemos Ele não quer o fim da separação? Não, eu não moro com ele, eu sou ex dele Sim, você é ex-namorada dele Ex-namorado Você não quer ele de jeito nenhum? De jeito nenhum, de jeito nenhum Sim O caso é só esse Porque eu não quero Você botou alguém na frente dele para ele ficar indignado? Não Não Não, não, e se eu tivesse matado não tinha nada a ver Não era problema dele? Porque eu não quero Agora você tem que precaver aí a sua vida Porque aí você por pouco não morreu Verdade E aí o que você vai fazer agora por diante? Porque ele mora lá em Graça Aranha aí Não, ele mora em Coroatá Ele mora em Coroatá O indivíduo sai de Coroatá para tirar a vida de uma mulher? Olha só Ele foi a serviço Ele foi a serviço lá em Graça Aranha Aí se apaixonou-se pela senhora Aí de repente tiveram um relacionamento Aí teve o fim do relacionamento Aí ele começou a lhe marcar Verdade Você estava consumindo alguma bebida lá no bar? Você estava bebendo lá no bar? Estava com a minha colega Com a sua colega Lá e ele de repente chegou imediato Chegou, aí chegou Chegou imediatamente Um Nezinho É Como é conhecido, não é? Conhecido como Nezinho Aí você chamou o pessoal da polícia militar Polícia da boa? Ligaram para a polícia E foram lá Só não me matou porque a polícia chegou Eu, Nezinho, é perigoso, né? Vou ver se eu converso com o Nezinho Porque agora está caladinho, meu amigo Mas solto é um leão Porque o cara aqui Tenta tirar a vida de uma mulher Feminicídio Nezinho, sair de Coroatá, rapaz Para ser preso aqui em Presidente Duda Por que você abaixou a cabeça? O cara já caiu, meu irmão Vai ficar tranquilo Você não quer falar comigo? Vamos lá ver se eu converso com ele direito Porque é o seguinte Olha só Tem que respeitar a cidadania Eu também queria saber Só um minutinho Sim, fala para mim Como é a história da Nezinho? Ela sabe das medidas práticas que eu tenho contra ela E por que eu fui para o Coroatá Me buscar e me trazer para a presença Mas no tempo que ela lhe amava Agora não lhe ama mais, cara Há dois dias atrás não me ama mais Há dois dias atrás É isso? Aí você tomou a iniciativa de tirar a vida dela? Não, não tomou a iniciativa de tirar a vida dela nenhum Sim, e aí Quem foi que furou ela? Eu reagir Ela estava com um facão E eu tomei o facão Porque o facão não era meu Não é meu Ela foi perguntar para ela se o facão era meu Não era não Você está há quantos meses Chegou lá em Engraça Aranha? Senhor Eu estou há três semanas Trabalhando em Engraça Aranha Ela teve um ou outro problema com ela E o momento que faz esses problemas É porque eu não podia pisar lá Certo? Sim, sim Você não deve Você não deve Mostra na tela Na TV Você tem alguma passagem pela polícia? É a primeira É a segunda A segunda vez, e a primeira vez por quê? Por causa dela Por causa dela? Por causa dela Você está vendo que não dá certo? Duas vezes você tem passagem pela polícia Mais uma vez você bate na tecla? Não é errado não? Não é bater na tecla não Porque eu moro em Coratá Ela foi atrás de mim lá Meu celular Comprova tudo Pega meu celular e pega lá Pega meu celular e vê tudo que está lá As festas de carnaval Tudo que ela foi passar comigo Por quê? Se ela tem uma medida que protege ela Por que vai atrás de mim na minha cidade? Por quê? E chega lá dizendo para minha família Para o meu pessoal Que tirou a queixa E que eu posso vir E ficar para casa de novo Sim, que é errado É ela ou é você? Na verdade os dois Mas não tem problema É ela Porque se eu tenho Ela tem uma medida contra ela Por que vai atrás de mim na hora? Por quê? Por quê, senhor? Por quê? E aí ela desentendeu com você Que o relacionamento não dava mais certo Aí você já se vendo Vez em quanto lá em Graça Aranha Tentou agora ir contra a vida dela E o Facon não era meu não O Facon era dela O Facon era dela O Facon era dela Você vai responder agora Feminicídio agora Vou responder Só que eu vou entrar Com um processo contra ela Porque tem todas as fotos Tem todas as fotos Tem minha família Tem todas as provas Ela passou carnaval Aniversário Ela passou comigo lá em Corotá Maranhão Tudo, tudo, tudo Sendo que ela não podia se aproximar de mim Ela foi para lá Viu? Eu sou errado No momento Quando nós recebemos a denúncia E chegamos à casa Da amiga da Adriana Ele estava a golpeá-la Com o Facão No momento Quando nós Demos A ordem Para que ele parasse a ação E deitasse no chão E nós fizemos a prisão do mesmo Aí ele fala Que Já tem um bom tempo Que namora com a Adriana Disse que Ela que manda recado Para ele vir para a Graça Aranha Mas não justifica Tentar matar a mesma? Não De forma alguma De forma alguma Então agora vai ser enquadrado aí Exatamente Em feminicídio Já foi enquadrado Tentativa de homicídio E responder também Pela questão da medida protetiva Que ele quebrou Ele quebrou a medida protetiva? Quebrou a medida protetiva A medida protetiva Segundo era Para que ele se mantesse A distância dela E aí ele sai lá de Coruatrá Para fazer o mal aqui Na região de Graça Aranha E se deu mal Quem está na guardição lá? Soldado Adriano E soldado Brito Então boa sorte Para todo mundo Olha só o soldado Brito E o soldado Adriano Conduziu para cá O Nezin Olha o nome do homem Nezin As informações aí Que a polícia repassou para nós Tinha uma medida protetiva Não podia se aproximar Da Adriana Só quando ele se aproximou Que nem um jacaré Jogando o bote Já com o facão Aí não dá certo rapaz Tem que vir para cá E responder feminicídio Está copiado meu cinegrafista Que no show da minha noite? Olha o irmão Disse que é para tu entrar na crença Tu está muito perigoso Então está na tela Da TV Centro-Norte